Acabei de receber alguns presentes aqui de fã clube, de algumas pessoas, e a gente tá abrindo aqui, eu já mostro pra vocês. Gente, olha o que enviaram aqui pra mim, eu não acredito nisso. Eu vou mandar pro Matheus, vou já ligar pra ele. Gente, olha isso, eu não acredito. Gente, enviaram um quebra-cabeça com 500 peças. Meu Deus, eu não acredito nisso. Olha ainda, olha ainda, gente. E olha quem vai me ajudar a montar, tcharam! Ela mesma, essa cunhantã, ela vai já pra ele ir pro chão, mano. Gente, eu não acredito nisso. Sério, vocês, mano, sério, vocês são surreais, gente, sério. Olha ainda, não acredito nisso. Olha que linda essa jaqueta, blusa que me mandaram, gente. Que linda! Que linda, amei! E aí, quem mandou aqui pra mim, ó, uma velha ministra, gente. Ai, que amor! Eu amei, vocês são demais cunhantãs. Vocês são lindas, sério, muito obrigada. Olha ainda, de cada lugar do Brasil, gente, elas são. Olha como é... Não, sério, surreal. Rio de Janeiro, Tranquiloso, Bahia, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Amazonas, Goiás, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Alagoas, Amazonas, gente, sério. Que Deus abençoe vocês, são lindas! Wow!